Manifestantes contra o impeachment e a favor da permanência da presidente Dilma Rousseff no cargo fizeram protestos hoje em cidades do Nordeste. Em Cajazeiras, a 400 quilômetros de João Pessoa, o protesto foi organizado pela Frente Brasil Popular e reuniu representantes de centrais sindicais e de movimentos sociais. Segundo os organizadores, eles são de 12 cidades do Alto Sertão da Paraíba. Os organizadores dizem que 1.200 pessoas participaram, a PM afirma que foram 500.